Olá, eu sou Rafael Arantes, sou professor e atualmente chefe do Departamento de Sociologia e vou falar um pouquinho para vocês aqui sobre o curso de Ciências Sociais olhado a partir da perspectiva do Departamento de Sociologia. Eu falo tanto da posição de professor, quanto da posição de quem já foi aluno desse mesmo curso, aqui na UFBA, quando eu entrei alguns anos atrás. Então, em primeiro lugar, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o que é a Sociologia. A Sociologia é uma forma de conhecimento, é uma ciência, que se fundamenta no estudo da vida social humana, dos grupos e das sociedades. Ou seja, a Sociologia estuda o nosso próprio comportamento enquanto seres sociais. Por que somos como somos, por que pensamos o que pensamos, por que agimos e fazemos do modo que agimos e fazemos. E a Sociologia estuda o nosso comportamento enquanto seres sociais a partir de uma perspectiva que um autor norte-americano chamado Charles Wright Mills chamou de imaginação sociológica, que é olhar os comportamentos humanos a partir de uma perspectiva mais ampla, cultivando a imaginação, buscando adquirir um conhecimento crítico e amplo para além das nossas rotinas, para além de algo rotineiro. Ou seja, tentando fazer com que a gente se livre das nossas circunstâncias pessoais e coloque as coisas no contexto mais amplo. Ou seja, assim a Sociologia ensina que os comportamentos são influenciados por forças sociais e históricas e que as nossas vidas individuais refletem os contextos mais amplos da nossa experiência. Nesse sentido, a tarefa da Sociologia é estudar o que a sociedade faz de nós, o que nós fazemos de nós mesmos e também, de alguma forma, o que fazemos da sociedade. A Sociologia enquanto Ciência surgiu no século XIX na Europa. Ela foi se ampliando, ou melhor, ela foi surgindo também em outros lugares, nos Estados Unidos, na América Latina, na África e na Ásia. É uma ciência que está difundida por todo o mundo. E, por conta disso também, a gente pode dizer que a Sociologia é hoje uma ciência múltipla, uma ciência diversa e plural. Ela se fundamenta em várias perspectivas teóricas, em várias perspectivas metodológicas, reflete sobre variados objetos de pesquisa, desde fenômenos muito micro, muito pontuais, como as relações cotidianas, os encontros face a face, até relações mais amplas e globais, como a globalização, as transformações do capitalismo, as transformações do mundo do trabalho. Então, na verdade, a gente deveria falar de Sociologias, no plural, e não Sociologia, no singular. O curso de Ciências Sociais na UFBA, falando um pouquinho sobre a própria UFBA agora, o nosso curso, ela tenta dar voz, o nosso curso tenta dar voz a essa multiplicidade teórica, metodológica e temática. O nosso currículo tem seis disciplinas obrigatórias na cadeia de Sociologia, que trata de temas como estrutura e transformação social, Sociologia Brasileira, indivíduo, sociedade e modernidade, ação e interação, poder e dominação. O nosso curso conta também com um conjunto de disciplinas didáticas e de práticas pedagógicas, especialmente para aqueles que vão fazer a licenciatura, isto é, vão se especializar no ensino básico, no ensino de Sociologia nos cursos básicos, e também dispõe de um conjunto de disciplinas sobre práticas e métodos de pesquisa, especialmente para aqueles que vão para o chamado bacharelado. O Departamento de Sociologia hoje conta com 23 professores que pesquisam em áreas tão diversas como Sociologia Urbana, Sociologia do Crime e da Violência, do Aprisionamento dos Direitos Humanos, Sociologia das Relações Raciais, Sociologia das Relações de Gênero, Religião, Saúde, Ciência, Trabalho, Política, Sociologia Rural, Ambiental, da Arte, dos Intelectuais e também Teoria Sociológica. E os nossos colegas, os nossos professores atuam em diversos centros e grupos de pesquisa, sobre saúde, sobre a questão rural, CRH, que é o Centro de Estudos em Pesquisa e Humanidades, Laboratório de Estudos sobre Crime e Sociedade. Então é um curso muito plural. Para finalizar, qual é a atuação do Cientista Social? O Cientista Social pode atuar em três grandes áreas. Na docência, isto é, no ensino de nível médio e de nível superior. Em pesquisa acadêmica e técnica, o nosso curso forma muitos pesquisadores, que podem trabalhar em universidades, centros de pesquisa, mas também ONGs, fundações, movimentos sociais, sindicatos e consultorias. E também em assessoria técnica de ONGs, sindicatos, elaboração de políticas públicas, planos diretores, entre outros.